Olha, a gente volta com essa informação sobre o interior do Estado. Pablo Santos, prefeito eleito de Picos, protocolou uma denúncia junto ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí contra a atual gestão do município. Pablo Santos acusa Gil Paraibano de dificultar o processo de transição de governo. E o correspondente Danilo Eliezer traz as informações. As equipes do atual prefeito de Picos, Gil Paraibano, e do prefeito eleito, doutor Pablo Santos, estão enfrentando problemas na transição de governo. Essa semana, Pablo, do MDB, protocolou uma denúncia junto ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí contra a atual gestão municipal. Pablo Santos acusa a atual gestão de dificultar o processo de transição de governo por não fornecer informações solicitadas pela equipe. De acordo com a denúncia, diversos ofícios foram enviados a diferentes secretarias municipais solicitando informações sobre finanças, contratos, programas sociais e recursos humanos. Mas mesmo com um prazo de cinco dias, não receberam respostas adequadas ou completas. Ao todo, foram registradas 30 solicitações não atendidas e três com respostas parciais, totalizando 33 pendências. Diante das acusações, o procurador-geral do município de Picos, doutor Antônio Júnior, entrou com pedido de defesa ao Tribunal de Contas do Estado. Em entrevista coletiva concedida na sede da prefeitura, o procurador explicou que as acusações foram bem recebidas, mas que, na verdade, se tratam apenas de falta de diálogo entre as equipes de transição. As denúncias que foram apresentadas, a primeira se trata de... ele questionou dez procedimentos licitatórios, dizendo que esses dez procedimentos foram feitos após as eleições. Na verdade, esses procedimentos, apenas dois foram feitos após o resultado das eleições. A própria conselheira Flora assim reconheceu, ela disse que, na verdade, apenas dois foram feitos após as eleições. E é importante a gente dizer que desses procedimentos, dois, esses dois procedimentos questionados, que foram acatados pela conselheira Flora, um deles era apenas um pregão eletrônico resistente de preço, onde ele consta um valor máximo possível de contratação, que serviria até para ele, no próximo ano, comprar algum produto, que seria de pneus, cerca de 1 milhão e 900 mil. O valor de 1 milhão e 900 mil significa que será comprado 1 milhão e 900 mil. É apenas um valor global máximo de compra. Inclusive, a própria conselheira Flora colocou que nem contrato tinha. A gente nem tinha feito o contrato ainda com os vencedores do pregão. Ainda de acordo com o procurador, até o momento as equipes de transição de governo só realizaram uma reunião em Picos, e que grande parte dos dados solicitados não são claros, e muitos precisam de documentos externos, que ultrapassam os cinco dias de resposta. Talvez o prefeito Pablo esteja realmente preocupado, porque não é fácil. Eu passei quatro anos aqui como procurador-geral, não é fácil você gerir um município de 80 mil habitantes no IBGE, mas a gente sabe que uma população de Picos é 120 mil habitantes, ou mais. Então, assim, a preocupação dele é legítima. Porém, o que eu coloquei na resposta que eu fiz ontem para o Tribunal de Contas, é que nós não estamos entendendo o porquê de questionar dessa maneira. Então, assim, eu coloquei para a Xandu agora, passamos quase meia hora no telefone, disse, prefeita, vice-prefeita, estou aqui às ordens, vamos sentar mais, traga mais, se o Pablo não se sente à vontade, traga mais outra pessoa para cá. Tchau.